Enquanto ele é forte politicamente, para que a gente saia extremamente incomodado. Eu quase saí da sessão inúmeras vezes, eu, que participei da equipe do filme, eu não saí da sessão porque eu era da equipe, porque para mim é muito incômodo. Para além de várias questões que eu tenho com o filme, enquanto um profissional fez o filme, é de incômodos, mas, e eu vou chegar na questão dos atores, é porque tem coisas ali que elas traduzem um sentimento, e nisso eu sou muito próximo da Clébia na questão sensitiva. E para mim, trabalhar com o Clébia e Alexandre foi entender muito o caminho que estávamos tomando e o quanto a gente se permitiria levar as cenas a tal lugar e o que a gente traria disso. Então, quando o Clébia disse que ficava circulando durante a casa, de fato estava assim, aquilo internalizou ali. Alexandre, eu acho que tinha um entendimento um pouco mais racional, eu senti, do processo, mas era uma coisa completamente horrível de se fazer. E não horrível porque eu acho errado, horrível porque é horrível, porque eu sinto aquilo ali. Então, eu achei muito importante fazer esse filme tal como fez, e eu gosto do que foi feito ali. Eu acho que essa sensação, para mim, ainda é complexa quando você se sentir violentado, para mim é muito complexo o entendimento, até que ponto ali a gente tinha que se permitir, até que ponto, eu confesso que eu não sei, assim, falo muito humildemente mesmo, mas existe uma coisa ali que precisava ser dita e, ao mesmo tempo, eu não pretendo fazer isso nunca mais na minha vida, assim. Não porque eu ache errado. Fiz porque eu fiz esse filme agora, farei outros filmes, né? E falarei de outros personagens, como estou com outro filme aqui, que foi O Nada, eu rodei logo depois que eu fiz O Novo Diabo. Foi um processo interessante de cura também, assim. Mas tem uma questão, aí é um entendimento muito interessante também, que quando eu falo tudo isso, que é muito difícil, eu acho muito importante também de eu me permitir, enquanto uma pessoa negra, fazer esse filme, assim. Acho que tem uma questão de uma devolução narrativa que existe ali, que é isso, assim, né? E eu acho que, no caso desse episódio, o Kleber fala de uma coisa muito sensitiva, mas ele tem algo também um pouco de técnico em algum lugar, porque quando a gente precisa colocar uma máscara de Flandres e um ator, assim, tem um procedimento para se fazer aquilo que, para além do entendimento que estamos encenando, estamos... E o tempo todo era, Alexandre, é assim que funciona, é assim que fizemos. Existe, obviamente, uma proteção que ele não se machuque, mas não tem como, assim, é muito difícil, mas é o tempo inteiro, assim. Você tem o domínio da cena, não existe a ação e corte, existe você entendendo o que aquilo ali tem que fazer e você pode tirar a máscara a hora que você quiser, assim. E se você achar, inclusive o entendimento de se aquilo ali é como deve ser ou não. Eu lembro do primeiro ensaio que a gente fez, e foi um ensaio na frente de algumas pessoas, assim, foi o teste da máscara, assim. E foi o momento que eu falei, cara, tipo assim, você vai ter que me dizer se a gente tem que fazer essa cena ou não, porque eu não sei mais, assim. E, na verdade, assistir o filme é um parto, porque isso, quando a Mari fala que é um entendimento, está acontecendo alguma coisa aqui, acho que está acontecendo alguma coisa que a gente não sabe bem o que é também, né? Porque é muito difícil, né? A gente está se permitindo entrar em terrenos muito perigosos, né? O café com canela meio que levanta o nosso espírito, assim, de alguma forma. Aí chega o nó, talvez em um nível parecido de caminho ou gesto, mas numa chave completamente oposta de incômodo, né? E acho que a sessão do nó, para mim, é uma sessão muito difícil, porque a gente tem que lidar com demônios que a gente se interroga, e a gente é muito forçado a ver isso, assim. O filme te força a provocar uma experiência do corpo. E nisso, eu acho que Clébia e Alexandre são, isso falando especificamente do episódio, que é onde eu posso falar um pouco mais de procedimentos, né? São muito felizes porque, primeiro, que são duas chaves diferentes de horror, assim, que o Alexandre, ele está trabalhando o horror do corpo, né? Que é um gênero do cinema, o body horror, né? A gente pode falar de Cronenberg, aí. E acho maravilhoso também a gente poder fazer um cinema negro, que não necessariamente tem que se basear só em Spike Lee, Charles Burnett, que pode ouvir em Cronenberg, que pode ouvir em David Lynch. Acho isso muito legal. E ele tem um horror do corpo, porque ele tem que se manifestar de uma maneira intensa, né? E tem uma coisa muito interessante também, que é um episódio dos anos 80, mas que, pra mim, quando o Alexandre, o personagem Sebastião, chega na porta da casa, ele tem que decidir, ele está com o braço cudido, ele tem que decidir se ele entra ou não na casa grande, né? Ali é um pouco eu também, assim. Acho que... E ali sou eu, inclusive, nesse ambiente aqui, né? Entendendo se eu quero participar desse universo branco aqui ou não. Porque, às vezes, eu sou uma pessoa muito feliz, eu faço cinema, o tempo me deu super bem. Mas, às vezes, o braço está ferido também. E aí é complexo, né? E não sei, eu acho que talvez você pode falar um pouco mais. E Clébia, pra mim, era uma questão, tipo assim, era só vontade de abraçar o tempo inteiro. E um entendimento muito grande, assim, ao mesmo tempo respeitando que os orixás vêm ali, acho que as entidades vêm, e a gente sabia que não tinha como fugir disso. Pelo contrário, elas são muito bem-vindas, né? Porque acho que é um processo de respeito também, de entender que a gente está pisando na história. Não é uma história só... uma história da casa e tudo, mas uma história espiritual negra, né? Então, o terreno é perigoso de se entrar, então tem que se respeitar todas as energias positivas e, principalmente, as negativas que vêm nesse processo, porque é muita dor, né? Acho que é isso. Eu não sei, é muito difícil falar, porque é muito complexo e eu ainda não sei muito bem como eu me sinto sobretudo, né? Eu acho que o Gabriel mesmo que respondeu também, assim. Eu sempre parto, não sei se é certo ou se é errado, se tem certo ou errado. Eu sempre... Eu primeiro observo esse lado mais sensitivo mesmo, eu sempre parto mais do sensitivo e depois trago para o corpo. E aí, quando eu trabalho esse sensitivo, eu entro em contato com toda essa ancestralidade, com toda essa carga que essa história do episódio traz para mim, né? É importante também que o Gabriel, ele deixou muito à vontade, gente, para poder a gente escolher também se a gente se sentir à vontade de fazer determinadas cenas e, se não, a gente também poderia rever e tentar fazer de outra forma. Quando... Eu acho que o incômodo, para mim, ele se manifesta no meu corpo o tempo todo, assim, sabe? O incômodo do que é a história, do que é esse peso, do que nós, negros, sofremos, assim, da carga que eles têm com um olhado, outro personagem, com... E também é uma chave. Ao mesmo tempo que eu sinto que minha personagem, ele traz esse incômodo de Clébia quanto atriz negra, nordestina, periférica e traz esse incômodo daquelas pessoas sempre avaliando, sempre colocando ela à prova. E eu não falo não só uma questão histórica, mas eu falo do hoje também, que se relaciona no episódio, eu acho que vai para além. E também sinto uma... Nossa, me perco muito. Fico viajando, fico olhando para ação. Eu sinto no corpo essa questão de trazer a história e de quanto a gente foi massacrado, mas eu também sinto no corpo essa força de como eu posso ter esse enfrentamento, de como posso gerar essa chave. nos momentos que a personagem enfrenta com a sutileza, dizendo que sabe escrever, que ela não precisa botar o dedo na tinta. Eu acho que é a gente também na sociedade hoje, sabe? Quando me olham torto, quando falam isso daqui, para mim assim, quando me infantiliza, eu posso enfrentar de outras formas. O Gabito, ele foi muito generoso, assim, eu acho que comigo e com o Alexandre, a gente tem um trabalho muito técnico nessas cenas mais difíceis, então a gente entendia de como funcionava e a gente repetia, repetia, repetia e também sentia quanto pessoa, não só como profissional, que a gente contratou, a gente também tem que saber nossos limites psicológicos, físicos. o trabalho é muito feliz. Obrigado.